E o velho tolo já dizia, inveja não sai da moda A vida é asas, mas confiança é poda Um trato na nave é ser um preto e nas rodas Se não deu certo agora, calma o mundo é que nem bola e gira Depois é só com os mais foda Comemorar cada dia como vitória Vou vivendo agora, sem pressa de voltar Mas hoje conto nos dedos, com quantos dedos eu posso contar? Yeah, que Deus abençoe o rolê Vamos aê, que Deus abençoe o rolê Já recebi missões que pensei que ia fraquejar Queria desistir ou me omitir, sei lá Mas já se perguntou onde cê quer chegar Olha pra onde cê veio e veja onde cê tá Mas não, vai me julgar porque eu tô com a garrafa Como assim? Pouco dinheiro e essa vida vá Não pode, mas o que vai ser do ouro e da prata Quando sua dignidade for comprada Mas desculpa aí que eu vou comemorar Pois minha vida é abismo e eu não aprendi a voar Às vezes só aquele jump caminhão